Inverteu o jogo lá pro outro lado, rabiou, Mbappé, driblou, boa jogada, é agora, grande chance pra ele, olha a batida, a defesa atira o perigo, foi direto pro gol. Gol, uma balada, uma finalização espetacular, que bolaço, e a coisa só melhora pra eles, mandou o foguete lá de longe, mandou o gol, o goleiro não viu a bola saindo, tinha muita gente à frente dele, mas foi bolaço. Obrigado.